O primeiro-ministro responde ao pedido do Presidente da República a presidir a cerimônia de aniversário valentil. A foi em cerimônia de aniversário valentil, né? A foi em cerimônia de aniversário valentil, né? A foi em cerimônia de estado até tem. Se o governo lá marca a presença, também ocupado a discussão do orçamento de Nari-Junrua, Ruanulores, em Lima, e a Comissão de Revisão do Orçamento do Ministério das Finanças. Vai, vai, né? Comandante Supremo, mas que lidera os primeiros-ministros. Mas bem, há o razo de contato do primeiro-ministro. Aos tete, não votos. E está voto, mas não quer saber. FUNDADOR FALENTIL, FUNDADOR NAÇÃO IDANÉONI, HABAN LORO ESPECIAL TRATERES, NE DUNE ITEM A GLOLÓS BA COLEA MAINHETETE USE DESCULPA TAMBA OIN NECIMO, PARA ESSE AUTORIDÁRCES DO MUNICÍPIO, PARA ESSE AUTORIDÁRCES DO MUNICÍPIO, PARA ESSE AUTORIDÁRCES DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO, ENTÃO, I, TALLA BARA breaks? É U Myo. É UNCERNANTE ELE PARCCIPLO. ISAMICOMERIA POSSE DE 2022, HELIA PARTICIPAN dancing IA TURES, ESSE CALLANG A SEU ANH Frankenha, NIA NUNEDO, NIA LA SUiniz, PARA TURES 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 TUS, UTILITO DE clausIA Tenente-general reformado Lerianantimor reforça que a Lassana Guzmão participa na cerimônia valentil Nianê também ocupada no serviço selo. O maior valentil Nianê também ocorre que a Lassana Guzmão participa na cerimônia valentil Nianê também ocupada no serviço selo. Não é de prioridade livre.